Será que tá bom aqui? Parece que o celular tá meio deitado. Som, som, testando o som. Oi gente, tudo bom com vocês? Como vocês estão? Estou bem, graças a Deus. E se você é novo aqui, muito bem-vindo. Espero que vocês gostem do canal, se sintem à vontade. E tem muitos outros vídeos no canal também, de várias outras coisas, se vocês quiserem ver. E se você já é um amor ou uma mora já de outros vídeos, ou já há algum tempo, bem-vindo de volta, né meus queridos? Gente, esse vídeo é um vídeo que parecia que demora tanto tempo pra eu fazer ele, sabe? É um vídeo de um ano de au pair. Será que valeu a pena? Hoje, exatamente hoje, no dia 8 de março de 2021, eu faço um ano como au pair aqui nos Estados Unidos. E é também o dia das mulheres, então... Feliz dia das mulheres atrasadas pra todos vocês que me assistam aqui sempre, porque... Hoje eu estou gravando esse vídeo no dia 8, mas eu vou postar amanhã, dia 9, né? Então, não vai ser no mesmo dia. Se você me segue há um bom tempo já, você vai saber ou vai lembrar que eu fazia sempre updates, todos os meses, de como que foi aquele mês com o au pair. E eu acredito que eu devo ter parado no terceiro, no quarto, não lembro. E no terceiro foi quando as coisas começaram a mudar mais. Na minha antiga host family, eu comecei a me sentir mais desconfortável estando lá, mais infeliz. Não desconfortável talvez não seja a palavra certa, mas infeliz mesmo. E aí, depois de três meses, que eu pedi rematch com seis, eu saí da casa e vim pra cá, passar meus outros seis meses. Porque antes de eu mesmo vir pro programa de au pair, eu já sabia que eu não ia ficar dois anos aqui como au pair. E eu já até fiz um vídeo falando o porquê que eu não vou estender o programa. Eu vou deixar aqui nos cards. Eu nem acredito que já passou um ano. Eu lembro claramente de eu deixando a minha família no aeroporto, meus pais, minha irmã e Murilo, dando tchau pra eles e chorando horrores. Tipo, horrores, horrores. E eu tava chorando de soluçar. Eu lembro, havia um pousando em Nova York e eu vim na Nova York por cima. Incrível. A primeira semana aqui nos Estados Unidos, que eu fui lá em Nova York também. A primeira vez que eu fui pra Nova York. Foi tudo muito incrível. Lembro a emoção certinha que eu tive quando eu peguei e entrei dentro do ônibus pra ir pra minha host family pela primeira vez. Uma linha de presente. Nossa, eu tô nervosa demais, demais, demais. E aqui é a porta. E aí tinha essas coisinhas aqui que eles me deram. E, ah, que legal, cara, eu não tinha visto isso. Primeiro domingo aqui. Tava muito nervosa. Tava com medo das crianças não gostarem de mim. Tava com medo de eu não saber como cuidar das crianças tão direito assim. Eram dois meninos de dois e quatro anos. Tava preocupada. E eu lembro muito bem que meu coração só caiu a ficha quando eu tava dentro do ônibus pra ir pra casa da host family. Lembro que o ônibus deixou a gente em um... Tipo de um lugar, assim, aberto, com várias lojinhas. E a LCC dela tava esperando ela lá. A minha não. E não tinha ninguém lá pra me esperar. E aí a host family dela já chegou, já deu abraço nela, foram junto, embora. E a LCC dela falou assim pra mim, eu vou ficar aqui com você. Já que não tem ninguém aqui. A gente ficou esperando a minha host family um tempão. E aí ela chegou depois de um tempo, achei que ela não fosse me abraçar. Ela me abraçou, ela falou que tava feliz, eu disse desculpa pela demora. E a gente foi pra casa. O bebezinho de dois anos tava dormindo. E o de quatro ele veio correndo me entregar um cartaz escrito bem-vinda, Tainá. E foi tudo muito fofo, assim. Eu adorei, a gente saiu pra andar. E eu lembro do clima que tava também. Eu tava morrendo de frio. E nem tava tanto frio assim que nem agora. Não tá frio assim, mas eu tava morrendo de frio. E tava todo mundo muito de boa. Porque agora vai começar a primavera, né? A primavera não é frio. É um clima gostoso. Mas ataca bastante as nossas alergias, entendeu? Então, é bom vocês trazerem remédios de alergia, tá gente? Enfim. Eu lembro completamente desse jeito tudo certinho, assim. Eu lembro de falar pra minha hosta. Nossa, o menino de quatro anos, ele é muito inteligente, ele é muito esperto, ele fala bastante. Ela falou, nossa, ele fala bastante mesmo. E eu aprendi, de fato, muito com aquele menino. Ele me ajudou muito a ter mais paciência ainda. Ele me ajudou muitas vezes com o inglês. Às vezes eu falava assim, você pode jogar sua fralda no lixo? E dentro do lixo se fala in. E quando tá sobre, se fala on. Aí eu falava, can you throw your diaper on the trash? Ou seja, na superfície. Mas eu queria falar dentro. Aí ele olhava pra mim e me corrigia. It's in, not on. In. Isso aconteceu umas duas vezes. Aí eu aprendi. Mas a gente aprende muito aqui, inclusive com as crianças que a gente cuida. E muitas coisas eu aprendi a falar errado. Aprendi. Mas chegando aqui nessa família, eu aprendo uma colabra nova e diferente todos os dias. E eu lembro... Às vezes que eu comecei a pensar em pedir rematch lá na primeira família. Eu ficava nervosa. Preocupada com as crianças. Se eles iam encontrar uma outra au pair pra eles. Porque eu cheguei numa sexta. E na segunda-feira tudo fechou. Não era possível fazer nada. Não só eu, mas como todas as outras pessoas que vieram pra cá com uma au pair. Todos nós conseguimos superar isso que foi muito difícil. Eu vim pra cá ser au pair num ano pandêmico. Que nós não imaginávamos que tudo isso ia acontecer. Eu não imaginava que ia fechar tudo e que iria ser um ano desse jeito. Quem imaginava isso? Ninguém. Então... Foi difícil. Mas... Eu aprendi muito com mim mesmo, entendeu? Fiz amizades muito boas. Fiz amizades que me ajudaram. Me fizeram ficar forte na outra casa. E fiz amizades... E as mesmas amizades, elas também me influenciaram a sair daquela casa. Me ajudaram muito. Me deram força. Mas é um sentimento, assim... De gratidão, sabe? Quando eu mudei pra cá, eu tava super nervosa também de acontecer a mesma coisa aqui. É o mesmo sentimento que eu tinha quando eu fui pra primeira família. E se... E se... E se isso, e se aquilo... E se não gostar, e se não der certo... A gente sempre vai existir esses e-se na nossa mente, gente. Sempre. Pra tudo. Mas a gente tem que ir mesmo assim. A gente não sabe o que vai acontecer. A gente entrega nas mãos de Deus e vai. Se você quer ser au pair, é assim. E é assim com tudo na vida. Mas os e-se, eles vão existir. E a gente não sabe o que vai acontecer no nosso próximo passo aqui. A gente não sabe o que vai ter a cada dia aqui. A cada dia é coisa nova aprendendo, entendeu? Todos os dias, todos os feriados, todas as estações. A cada pessoa que a gente conversa, nós aprendemos mais. Conheci tantas pessoas. Fiz tantas coisas que imaginei que iria fazer um dia, que iria conhecer um dia. E foi incrível. Mesmo que foi em um ano de pandemia. Em um ano em que tudo estava diferente. O mundo estava diferente. Mesmo assim, foi um ano incrível pra mim. Foi um ano único, entendeu? Que vai ficar guardado pra sempre na minha vida. Eu sobrevivi no ano de 2020. Morando sozinha nos Estados Unidos. Sem a minha família. Eu tenho muito a agradecer por este um ano como au pair. Um ano de amadurecimento, de conhecimento, de alegrias, tristezas, saudades. Um ano pra vida, sabe? Pra ficar guardado na memória. E assim, agora chegando perto de dizer tchau pra tudo isso. Eu não sei nem como vai ser a minha vida quando eu pisar, descer do avião e pisar no chão no Brasil. Eu não sei o que, como vai ser o que está esperando por mim no Brasil. Ou como vai ser a minha vida lá. Mesmo se eu ficasse aqui, eu não sei se eu aguentaria mais um ano com esse trabalho, entendeu, gente? E eu não digo por conta de família, de criança, do ambiente, mas do trabalho. Porque eu já falei pra vocês, é complicado. Tem meninas que elas estão voltando pro Brasil agora. Elas ficaram dois anos e seis meses. Eu não conseguiria ficar isso com o au pair. Eu aplaudo elas, o trabalho delas. Eu não sei como elas trabalham, se elas trabalham bastante. Eu trabalho além das 45 horas semanais. De favorzinho aqui, favorzinho lá. E é cansativo demais. Na outra casa também eu ficava sempre muito cansada. Não é fácil, sabe, gente? E muita gente, muitas vezes que nós falamos isso pras pessoas, elas só querem filtrar aquilo que vai ser bom pra elas. Ela falou que vai ser incrível, então vai ser incrível. Ah, mas ela também falou que vai ser difícil. Não, ela não falou que vai ser difícil, ela falou que vai ser incrível. Não, gente. Vai ser difícil. Mas você tem que ser forte. Se você decidiu tomar essa decisão de vir pra cá com o au pair, é porque você tem algum objetivo em sua mente. Foque nesse objetivo e vá até o final. Muitas meninas e meninos decidem ainda continuar morando aqui após os seus anos um ou dois, como au pair terminar, porque eles encontram um companheiro ou uma companheira e eles decidem ficar aqui, casam e fazem a vida deles aqui. A maioria vem depois da faculdade, sim, mas não quer dizer que são todos. Eu não fiz faculdade pra vir pra cá. E isso não me atrapalhou em nada. As pessoas perguntam, perguntam. Às vezes elas olham pra gente com olhares? Elas olham. Mas aí eu digo, você é legal ou não? São escolhas em nossas vidas, entendeu? Muitos de vocês perguntam, mas vale a pena você ir assim, essa idade, com uma faculdade completa ou não, trancar a faculdade. E vocês sempre têm me perguntado isso. Vai muito de você. A sua experiência vai ser única. Não vai ser a mesma que a minha. A minha não é a mesma que a fulana e que fulano. É tudo diferente. E cada um tem a sua própria história pra contar com o intercâmbio de au pair. Entendeu? De fato, não é um intercâmbio como qualquer outro normal. Eu acredito que nos outros a gente possa até curtir mais, entendeu? Na questão de passar menos estresse. Eu não sei. Eu nunca fiz um outro intercâmbio. Inclusive, tenho colegas que já fizeram. E futuramente, botando pro Brasil, posso marcar de fazer um vídeo com ela pra poder falar pra vocês a diferença dos nossos intercâmbios. Se vocês tiverem interesse, é claro. É totalmente diferente a minha experiência do que a sua vai ser. Eu posso contar aqui, vir aqui mostrar pra vocês. Olha, essa é a minha vida. É isso que eu faço agora. Mas não quer dizer que vai ser assim pra vocês também. Felizmente ou infelizmente. Entendeu? E o medo de não ter uma família que vai ser boa pra você, ele é real. Ele vai existir. Ele vai estar ali, entendeu? Mas é a experiência. A gente tem que ter em mente que nós investimos nesse intercâmbio também com o nosso dinheiro. E que nós somos funcionários que têm direito também. Entendeu? Então, vão atrás dos seus direitos. Vão atrás dos seus sonhos. Não desistam. O meu sonho era conhecer, vivenciar a cultura americana. emergir, sabe, gente? Neste mundo. E eu vivi esse sonho. Eu queria ter curtido muito mais do que eu não curti. Por conta da pandemia. Mas eu não posso falar também que eu não curti nada. Que foi horrível. Que foi um ano péssimo. Porque eu estarei mentindo. Não foi. Foi um ano incrível. E a gente sobreviveu. E estou aqui contando pra vocês. Um ano de au pair. Vocês têm que tirar as conclusões de vocês mesmos. Você vai valer a pena. Após o seu um ano de au pair. Pra mim, valeu a pena. Valeu a pena todo o esforço. Todas as lágrimas. Toda a saudade. Toda a alegria. Todos os abraços com as minhas amigas. Todos os sorrisos. Todos os passos. Todas as experiências. Tudo que eu aprendi. Estou tudo carregando comigo. Tudo isso valeu a pena. Não foi em vão. Nada. Estou emocionada. Estou emocionada. Fazendo duas vidas. É como se eu tivesse duas vidas agora. Uma no Brasil. E uma aqui nos Estados Unidos. Que eu vou ter que me despedir. Desse ciclo que eu abri. Há um ano atrás. E não é fácil. Porque. Quando a gente decide mudar. Ao extremo. De uma vez só. Que é a mudança que a gente vem pra cá. Deixa tudo. Vem pra cá. Sozinho. Conhecendo ninguém. Você não sabe como a família é. Você não sabe quem eles são. O que eles fazem. O que eles fizeram. Você só vai. É uma experiência maluca. As pessoas. Algumas acham que a gente é doida. Por estar fazendo isso. Se não a maioria. Se você perguntar pros americanos. Se eles fariam isso. Eles jamais fariam isso. Tá gente. A gente é doida por estar fazendo isso. Mas a gente é corajosa. 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 Por estar querendo buscar essa experiência. Marcante. Nas nossas vidas. E toda essa bagagem que eu estou levando pra comigo no Brasil agora. De experiência. Tenho certeza que vai servir de alguma coisa. Entendeu? Foi um ano maravilhoso na minha vida assim. E eu não vou mentir se eu falar. Poderia ter sido mais incrível ainda. Poderia. Mas eu não posso jamais dizer. Foi um ano horrível. Porque não foi. Mesmo passando por situações desagradáveis. Mesmo vivendo aqui. Trancado. No ano de 2020. Por conta dessa pandemia. Mesmo. Mesmo com todos os. As probleminhas. As coisinhas ruins. Mesmo assim. Foi um ano que. Eu não imaginei viver na minha vida. Entendeu? É um intercâmbio. De uma experiência mais barata. Né? Mais possível. Mais real. No qual a gente. Vai experimentar de tudo. Vivenciar de tudo. De verdade. Então é isso gente. É isso que eu tenho pra falar pra vocês. Nesse. Um ano como au pair. Sorri. Chorei. Vivi. E estou aqui. Pra contar pra vocês. E vou continuar contando pra vocês. O meu pós. Au pair. Vai ser. Uma história que eu vou poder contar. No futuro. Para os meus filhos. Quem sabe. Talvez. Para os meus netos. Vou chegar no Brasil. Contando as experiências. Para os meus amigos. Para a minha família. E para todo mundo que quiser escutar. E sempre falando a verdade. Deixando claro pra vocês. Que não é um ar de rosa. Não é um filme. Entendeu? É a realidade. Realidade. Duas vidas. Uma aqui. Mas no Brasil. Difícil quando você. Vem pra cá. Se estabiliza. E depois eu tenho que mudar de novo. Mas é isso. O meu ciclo aqui se encerra. Em alguns dias. Estou gravando pra vocês. Vídeo de rotina. Pra passar semana que vem. Todos os dias. E vai ser o último. Vídeo de rotina. Que eu vou poder estar postando pra vocês. Vídeo de rotina. Vídeo de rotina. Ou viajar e etc. Vocês não precisam se desesperar. Porque eu não vou parar com o canal não. Viu gente? Sempre vou estar aqui trazendo mais coisas legais pra vocês. Principalmente vídeo de rotina. Vídeo de rotina. E é isso, gente. A vida. Ela é como uma estação. Igual aquela música. Tem gente que vem pra ficar. Tem gente que vai pra não voltar. É uma música assim. E eu não sei a letra dela inteira. Mas toda vez que eu escuto. Eu penso na minha vida. Porque é a vida. É uma estação. Pessoas vêm. Vão. Você vai e vem. Algumas pessoas ficam. Outras são passageiras. E faz parte. A vida é cheia de fases. É o que eu tenho pra falar pra vocês. Sobre minha experiência. De um ano com o Malpé. Espero mesmo que vocês. Tenham gostado de me seguir. Todas essas semanas. Que eu postei vídeo. Eu não deixei de postar vídeo uma semana. Desde quando eu comecei. Com toda essa organização de Alpé. Postei vídeo toda sexta-feira. Se não postava de sexta. Eu postava de sábado. Mas eu não deixava de trazer aqui alguma coisa pra vocês. Agradeço a todos vocês. Que têm me influenciado. Permitido que eu continue nisso. Que eu não desista. Que me escrevem mensagens maravilhosas. Conversem comigo. Como se fôssemos amigos. Então eu agradeço a vocês. Do fundo do meu coração. Muito obrigada. Por fazer também. Isso do meu sonho. Do canal. De ajudar pessoas. Ser real. Ser possível. Espero que eu tenha mesmo ajudado vocês. Em todos esses vídeos. Vou ainda continuar postando mais conteúdo de Alpé. Porque tem muita coisa ainda pra falar. Então eu quero simplesmente agradecer. Agradecer a Deus por ter me mantido firme neste um ano como Alpé. Porque ele foi a única coisa que me sustentou. Ao acordar e ao dormir. Eu lembro que no começo. Quando eu cheguei aqui. Nos primeiros três meses. Quatro meses. A minha amiga falava. Você tá bem mesmo? Eu falava sim. Ela falou. Como você tá conseguindo. Ficar ainda nessa família. Ou. É. Aguentar as crianças. Porque elas. Não aguentariam as crianças que eu olhava. De jeito nenhum. E. Eu falava sempre pra ela. Porque eu. Tenho Deus. Ao meu lado. E ele tá cuidando de mim. Da minha mentalidade. Do meu corpo. E eu agradeço a ele. Todos os dias por isso. Então. Deus. É a resposta de tudo. De ter tudo dado certo. E sempre será. É. É isso gente. Um beijo pra vocês. Feliz ano de Au Pair pra mim. Fui. Lutam com dedicação. Mulheres que lutam na guerra. Mulheres que lutam por seu povo. Saibam que vocês são importantes. Filhas escolhidas. Mulheres guerreiras. Mulheres amadas. Você é especial. Deus te criou para você ser única. Seja você. Seja quem você foi criado para ser. Uma mulher incrível. Saiba que você não está sozinha. Você não é o mal que os outros dizem. Você não é os seus erros. Você não é o que os outros dizem. Você é o que Deus diz. E sabe o que Ele diz? Que você é filha amada. Seja você. E brilhe o seu brilho. Feliz dia da mulher. Feliz seu dia.